Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um paciente aqui que ele tá com trauma na unha dele, mas já faz mais de três meses, acredito que mais de três meses, né? Esse trauma aconteceu durante um jogo de futebol, pisaram em cima do dedo dele e aí extravasou sangue bem embaixo na matriz da unha. E hoje ela tá totalmente solta, ó, porém essa lateral tá fixada ainda no dedo dele, então a gente não pode sair cortando de qualquer jeito, senão ele vai sentir muita dor aqui e possivelmente pode encravar essa lateral. Então eu vou baixar bem a altura aqui e vamos remover toda essa parte desse sangue acumulado seco que tá aqui junto com essa queratina. Por que que a gente tem que remover? Porque, claro, obviamente ela tá solta, se ele colocar uma meia ou engatar em algum lugar aqui, ela vai sair, vai lesionar essa lateral e ele vai sentir muita dor. Então primeiro eu vou baixar a altura da unha, pra que ele, pra que eu consiga cortar assim mais tranquilamente, sem ele sentir dor. Tá tranquilo assim? Tá tranquilo, tá tranquilo. Gente, uma pergunta que ele me perguntou aqui no início é... se ele deveria ter feito uma drenagem, né, pra expulsar aqui o sangue na hora da batida. Em alguns casos, gente, precisa, a gente precisa furar pra que o sangue saia. No caso dele, o sangue é extravasul superficial, ele não teve aquele inchaço na matriz e não teve dor forte. Então, no caso dele, não precisou drenar. Agora ela tá bem molinha pra sair. Esse aqui é o sangue acumulado, ó. E a gente tem que tirar pra não penetrar água aqui embaixo, não proliferar fungo. A gente precisa segurar essa lateral aqui, pra não erguer, enquanto a gente corta, pra não sentir dor. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Hum. Hum. Hum, essa ponta aqui tá grudada também. Hum, hum. 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 Hum, hum. Hum, tá. Hum, tá. Hum, tá tudo tranquilo, tá? Hum, tá tudo tranquilo. 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 Hum, tá. Tá tudo tranquilo. Hum, tá. Hum, tá. Hum, tá. Hum, tá. Hum, tá. Hum, tá tudo tranquilo. 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 Hum, tá. 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 E aí